Várias demandas, conselhos, várias demandas do município, né? Estrada do município, pessoal cobrando direto. A estrada ali, na frente da mamilha, que tem por muitos dias, está tudo parado lá, negócio de lama de um lado, lama de um amigo boa aí, negócio, o bicho está pegando aí do lado, rapaz, é complicado. E aí a gente vem com uma série de coisas para poder cobrar aqui, mas o discurso muda, o discurso muda. Porque eu preciso mostrar à população de Conceição de Arco Ipe que nem tudo que se fala nessa Câmara de Vereadores é o que parece. É uma Câmara, infelizmente, eu queria falar de demandas, mas é uma Câmara que joga por feriça as coisas para a população, para a sociedade, defendendo gestão. Gente, estamos em perigo eleitoral. Não vamos brilhar a mente das pessoas. Não vamos. Eu vi aqui, vereadores, vou ter que citar os nomes. Eu vi aqui, vereadores, aqui, dizer que o governo do ano passado não fez nada. Mas no governo do ano passado, vereador, o povo tinha remédio. No governo do ano passado, vereador, não tinha essa falta de nominação. No governo do ano passado, vereador, o lixo não tomava conta da cidade. Não era isso que você falava, não. Mandato passado. Pois é, meu patrão, não era isso que eu falava, não. É mesmo. É mesmo. Eu peço a vocês, continuando a sua forma, porque a gente está no plenário. A prefeita mandou o senhor para cada filialista. Não é isso não, pô. Eu estou falando aqui, sabe por que eu falo isso hoje? Porque eu fui do lado de lá, e eu sei a sua família. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. O governador Faurino não pode nem falar, pô. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Para o meu tempo, é, presidente. Para o meu tempo. Só um minuto belo. Se continuar, vereadores...